Cansaço e nutrição, diversas causas, podem ser deficiências nutricionais, excesso de atividade física, baixa qualidade do sono, doenças em gerais. O que eu vou mostrar aqui pra vocês agora é uma forma do seu corpo conseguir obter energia. Não se assuste, se prestar atenção vai entender. A gente tem aqui um processo de glicóris e piruvato, acetil-CoA, entra no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, oxalocetato, citrato, isocitrato, alfacetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato e malato vão gerar produtos pra entrar na cadeia respiratória pra formação de energia, combustível pras células, combustível pra você. Só que pra isso funcionar são necessários enzimas que dependem de outros combustíveis, como vitamina B1, B2, B3, B5, B7, se envolve ATP, magnésio. E se aquele seu cansaço excessivo não seja uma deficiência de algum desses micronutrientes? Acione no seu dia, as fontes estão aqui no corpo do Post. Obrigado.